Uma das coisas que mais consegue fazer sucesso em Jovens Titãs em Ação no meu ponto de vista é o fato do desenho querer se enturmar com todo mundo. Ele é muito ruim na visão de muitas pessoas, mas isso não impede ele de querer ser amigo de geral. É sério, daqui a pouco até o Capitão Caverna aparece no meio do desenho. Eles tem crossover com todo mundo e eu achei que seria legal mostrar como tudo isso acontece pra vocês. Então se liga que hoje eu vou te mostrar todos os crossovers que já aconteceram no Jovens Titãs em Ação. Começando por Scooby-Doo. Eu acredito seriamente que todo mundo aqui gosta bastante do desenho. E ele fez uma baita participação especial em Jovens Titãs em Ação. A primeira vez que isso aconteceu foi no episódio Cartoon Field. E eles meio que entraram em uma competição com Scooby-Doo porque os Jovens Titãs em Ação estavam ocupando demais a grade da Cartoon Network. Então eles tinham que se provar serem os melhores porque a punição pra quem perder é a morte. Já que o show vai ser cancelado. Tem várias perguntas interessantes ali que mostram como os adultos de fato veem a série. E é todo aquele esquema que a gente já conhece do pessoal falando que o desenho é ruim. Geral reclamando do desenho. E até mesmo o pessoal de Scooby fazem comentários falando que eles são melhores porque eles simplesmente não são os Jovens Titãs em Ação. E isso é engraçado na minha opinião. Outra vez que esse crossover aí já aconteceu foi nos quadrinhos. Dessa vez a torre aparentemente tá com alguns fantasmas. Então o Robin vai lá e chama a turma do Scooby-Doo pra resolver aquela situação. Então eles acabam descobrindo que o responsável por isso é o Myron. E pra quem não conhece ele é o tio da Ravenna e é o irmão do Trigon. Tá vendo? Esse é mais um crossover que no meu ponto de vista é muito show de bola. Mesmo sendo em Jovens Titãs em Ação e sendo em uma HQ. Ele salvou demais o desenho. Pode ter certeza. Outro crossover que aconteceu no desenho trouxe alguém muito especial pra quem gosta de terror. Ninguém menos que o Battlejuice. Esse filme é de 88 e foi um dos mais legais que seguem esse tema de terror, comédia e fantasia. Muita gente gosta bastante desse filme. O episódio em questão se chama Ghost with the Most. Alguém supostamente nesse episódio roubou o espírito do Halloween. Então os titãs tem que encontrar um jeito de recuperar esse espírito. E a maneira que eles fizeram isso foi invocando o Battlejuice. Mas no final a gente acaba descobrindo que foi ele que roubou o tão querido espírito do Halloween. Um crossover muito legal de fato. Só que calma aí que ainda tem alguns ainda mais legais do que esse. Por exemplo, as meninas super poderosas. Muitas pessoas conhecem esse crossover aqui. Porque quando ele saiu muita gente falou sobre ele em questão. E não foi a toa. Esse é um dos melhores do desenho com certeza. Ele só peca em algumas coisinhas que dava pra ser melhor. Por exemplo. Nos crossovers eles sempre usaram os personagens clássicos. E essa é a realidade. Sempre tem personagens clássicos. Só que com as meninas super poderosas. Eles resolveram usar a versão rebutada delas. Que deixou muito a desejar no meu ponto de vista. Dava pra ser muito melhor mesmo. Se usassem a versão clássica delas. Mas enfim. No episódio o macaco louco quer formar um exército de macacos. Mas os meninas sempre estragam isso na versão original deles. Então ele decide ir pra uma dimensão. Onde os heróis não se interessam em destruir os seus vilões. E foi exatamente pra jovem titãs em ação que ele foi. Digamos que ele é um sábio. E soube escolher bem o seu destino. Freakzoid. Como eu tinha dito antes. Eles sempre usam os personagens clássicos pra fazer crossovers. E aqui não foi diferente. Eles usaram o Freakzoid clássico. E tem algo muito interessante aqui. Já que o jovem titãs em ação. Tem que encontrar um super herói pra derrotar o Big Brain. Que é um vilão clássico. Então eles resolveram pegar um super herói clássico. E eles passam pelo Batman do futuro. E super cães. Que são tipo heróis lá do passado. Que são clássicos. Até o momento que eles chegam no Freakzoid. Que é um daqueles heróis clássicos. Que é cheio dos poderes. E adorado por todas as pessoas. Sabe? O bom e velho clichê que todo mundo gosta. Então é exatamente esse aí. Só que isso também já aconteceu com alguns heróis famosos. Como por exemplo. A Patrulha do Destino. Que tem até uma série na HBO Max. E ultimamente vem fazendo muito sucesso. O episódio em si se chama Nightmare Monkeys. E ele é bem legal. Só que a verdade é que ele não é um episódio dos jovens titãs em ação mesmo. Ele na verdade se passa no universo da justiça jovem. E também ficou bem legal. Já que esse é um desenho de fato bem interessante. Comparado a todos nós que nós temos na atualidade. Prestem atenção no que eles fizeram. Eles pegaram o episódio da terceira temporada de Justiça Jovem. Colocaram os jovens titãs em ação lá dentro. E colocaram a Patrulha do Destino lá dentro desse episódio. Junto com os jovens titãs em ação. Ficou bem legal o que eles fizeram. Mas é bem confuso se for parar para analisar. Outra vez que Justiça Jovem apareceu em Jovens Titãs em ação. Aconteceu no episódio Let's Be Serious. O Robin acaba querendo que toda sua turma comece a levar os vilões como algo bem sério. Ele de fato não quer mais todas aquelas bobagens de sempre. A Justiça Jovem aparece apenas duas vezes nesse episódio em si. Mas eles foram muito importantes para que os titãs começassem a tentar fazer as tarefas. Sem ficar com aquelas brincadeirinhas de peidos o tempo todo. Que deixa todo mundo bravo. É exatamente por isso que a galera fica brava em alguns momentos com o desenho. Porque é só piada de peido. E pronto. Arroto também. E isso não é muito legal. Superhero Girls. Eu vi que faz um tempinho já que esse desenho vem fazendo um certo sucesso por aí. Ele também é um divisor de águas. Onde tem pessoas que literalmente odeiam ele. Mas também tem aquelas pessoas que gostam. Então ele está ali no meio de tudo. E ele faz uma aparição também em Jovens Titãs em ação. O episódio que eles aparecem em questão. Acontece a mesma coisa que aconteceu no Scooby-Doo. Onde eles ficam todos ali disputando como se fosse um programa de televisão. Que no meu ponto de vista ficou bem legal dessa maneira. E dava para ele fazer mais episódios assim com outros desenhos. No meu ponto de vista seria bem legal. Eu também não poderia deixar de falar do crossover que o desenho tem com ele mesmo. Pera. Eu vou te explicar como isso aconteceu. Porque essa versão que muitas pessoas não gostam. Se juntou com a versão que todos gostam. Eu me lembro que isso mexeu muito com a comunidade. Porque todo mundo ficou bem ansioso esperando um anúncio no final. De que a série clássica iria voltar. Geral acreditou nisso. E eu também estou bem no meio disso. Mas o que podemos tirar desse episódio barra filme. É que ele foi muito interessante. E eu particularmente gostei bastante do que eu vi. Inclusive eu recomendo muito para vocês. Coisa que é difícil de se ver. Quando o assunto é jovens titãs em ação. As tartarugas ninjas. Eu sei que parece doideira. Porque as tartarugas ninjas é da Nick. Mas eu considero que isso aqui é um crossover por conta da ideia. E já que não tem como eles meio que fazerem isso de fato acontecer. Eles fizeram uma paródia que ficou bem engraçada no meu ponto de vista. E nela os jovens titãs tem que ir atrás de quem está pegando todas as pizzas para eles. E chegando no esgoto eles dão de cara com isso que não sei se eu chamo de tartarugas ninjas. Mas enfim tartarugas ninjas. E a ideia é de fato muito interessante. E seria legal ver uma versão original disso. Mas para nossa tristeza acho que isso nunca vai acontecer. Porque um é da Nick e outro é da Cartoon. Então meio difícil já que as duas são rivais. Nexus. Muitas pessoas ficaram encantadas com o que foi feito com o crossover Nexus. Além dos jovens titãs em ação estarem sendo bem representados nesse episódio. Que é muito show de bola. Nós também temos outros desenhos muito interessantes aqui. Que no caso é o Ben 10, Steven Universo e o KKO. Esse episódio foi muito bem feito. E de fato eles deveriam fazer mais disso. Porque ficou muito legal. Thundercats War. Eu tenho quase certeza que esse vocês não conheciam. Isso porque Thundercats War foi praticamente uma versão fracassada dos jovens titãs em ação. A Cartoon provavelmente fez esse crossover. Para atrair a atenção da molecada que assistia os jovens titãs em ação. Para ver essa nova versão dos Thundercats. Mas para nossa querida sorte. O pessoal de fato não deu nenhum pingo de moral para esse desenho. E ele acabou sendo cancelado. Porque ele não agregava em absolutamente nada. E até as crianças viram isso depois dos primeiros episódios. Que foi um desastre total. Lego. Sim. Isso aconteceu meus amigos. Lego também participou dos jovens titãs em ação. E nesse caso aqui. As dimensões meio que acabaram se colidindo. Dando início a tudo. E os jovens titãs viraram Legos. Para conseguir ver o episódio. Tem que fazer mó esquema louco. Que eu infelizmente não consegui. Porque eu moro no Brasil. Mas o episódio de fato existe. E eu vi algumas pessoas falando. Que ele foi bem legal mesmo. E muito bem feito com o Lego. Space Jam. Esse aqui foi feito há pouquíssimo tempo. Já que foi praticamente para conseguir fazer uma boa propaganda. Para o filme do Space Jam 2. E nessa. Aqueles monstros do basquete. Acabam indo parar na torre dos titãs. E a treta come solta lá dentro. E bom. Para finalizar o nosso vídeo de hoje. A Turma da Mônica. Esse crossover foi feito para um painel do ano passado. E a chamada para ele foi bem engraçada. Já que o Robin acaba ligando sem querer para a Mônica. Para pedir ajuda. Então. Eles acabam entrando em uma conversa nada a ver. E quando pararam para reparar na situação toda. Estava todo mundo conversando sobre comida. Foi legal o que fizeram aqui. Só é uma pena que eles não ganharam uma versão animada. E nem uma HQ digna. As pessoas falaram muito que esse crossover. Foi bem decepcionante. Porque não teve absolutamente nada de mais. No que foi feito ali. Então pessoal. Vocês já viram algum desses crossovers do desenho antes? Deixem aí nos comentários. Para me saber qual deles vocês mais gostaram. Então muito obrigado por assistirem. E até a próxima. E até a próxima.